Desde o início da campanha realizada pelo TRE da Bahia para arrecadação de donativos e doações às vítimas dos temporais ocorridos no Estado, os baianos vêm mostrando o seu lado solidário. A sociedade passou a procurar o TRE para saber como poderia contribuir. E a partir daí, os donativos começaram a chegar à sede do tribunal. Entre as relevantes doações estão mais de 50.400 garrafas de água de 500 ml, 15.360 rolos de papel higiênico, outros materiais de higiene pessoal, alimentos não perecíveis, toalhas, lençóis, capas de travesseiros, roupas e tantos outros bens para atender as vítimas das chuvas. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o TRE da Bahia e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado e conta ainda com apoio de servidores voluntários. O eleitoral continua funcionando como ponto de entrega para colchões, cobertores, itens de higiene, água potável, alimentos não perecíveis e roupas. Os bens serão destinados para os desabrigados das regiões que nos últimos dias foram afetadas por fortes chuvas. Interessados em contribuir podem entrar em contato com o TRE por meio do e-mail Apoio às Vítimas das Chuvas, arroba tre-ba.juiz.br ou deixar a sua doação na sede da Justiça Eleitoral no CAB, das 9 às 17 horas. Juntos, somos mais fortes. O TRE Bahia agradece a todos que aderiram à campanha. Apoio às Vítimas das Chuvas